Sr. Presidente, novos pares, liderança e presidente aqui na galeria, funcionários, a todos que nos assistem, a TV Câmara e também os internautas. Bom dia a todos. Bom, eu gostaria de falar alguns assuntos aqui, não sei se dá tempo suficiente para falar de todos, mas a primeira se refere a uma questão de trânsito ali na Praça Raul Chaves. Então gostaríamos que aqui pedisse a técnica que mostrasse a primeira apresentação de vídeo, por favor. Nós estamos aqui do lado da Praça Raul Chaves, início da Rua do Tão do Simão. Estamos aqui do lado do Gilson, do lado do Floresco, e ele tem uma reclamação a fazer. Consegue a reclamação dele? Bom, Sasaki, na verdade é o seguinte, existe uma dificuldade para nós, pedestres, no momento em que a gente vai atravessar a faixa. Quando fecha realmente para os carros, abre para o pedestre. No momento em que a gente vai atravessando, há uma facilidade para quem vem do lado esquerdo. O motorista tem facilidade para dobrar, porque o sinal que segue para o mercadão é de duas fases. Então facilita, dificulta a nossa situação e facilita para o motorista, que vem do lado esquerdo, ele dobra para sentido Santander. Então eu acho isso aí uma falta de respeito com a população, com o pedestre. E eu peço providência a você e peço providência à administração pública, à administração municipal. Eu acredito até que essa faixa de pedestre vai sair daqui. Mas por enquanto não sai ainda, seria bom tomar as devidas providências, Sasaki. Bom, para quem não, talvez não tenha se localizado, ele fica entre a Casa Agricultura, na Praça Ruchaves, e ao Poço de Gasolina da Ipiranga ali. Então o que acontece ali? Existe um farol, aliás um semáforo, de três tempos, naquele local, em que, em um certo momento, fecha o farol para as pessoas que vão sentido a Lúcio Malta. E ao mesmo tempo, ele abre um sinal verde para as pessoas fazerem a conversão à esquerda. Só que muitas vezes, os motoristas que não estão sabendo dessa mudança, eles ficam parados ali, interrompendo a conversão. E nisso, o que está acontecendo? Muitas vezes, motoqueiros acabam passando pelos carros que estão parados, e a população, ela continua passando ali, achando que o farol está fechado. Está muito perigoso. Então, o Gilson, que é lá do Pitoresco, ele chegou a conversar comigo, e nós estivemos nesse local, e realmente, ali está muito perigoso. Então, ou o senhor prefeito melhora a sinalização ali, ou mesmo coloca um farol para pedestre, indicando o momento exato para se atravessar, ou mesmo até voltar o que era antes. Não deixar de jeito a hoje, porque está muito perigoso. Bom, seguindo aqui, gostaríamos aqui também, de pedir à técnica a segunda apresentação de vídeo, por favor. Então, nós estamos aqui, na estrada Galdino-Resende, próximo ao número 109, e nós constatamos aqui, que existe uma saída de uma galeria pluvial, e existe um cheiro muito forte, um mau cheiro, no caso. Então, até a gente que está aqui agora, a gente até quase não aguenta o cheiro que está aqui. Mas, nós somos obrigados a fazer essa filmagem. Agora, o que está acontecendo aqui? Nós achamos que provavelmente isso aqui seja uma galeria pluvial, e nessa galeria está sendo jogado o esgoto. Por essa razão, está esse mau cheiro aqui, no caso. Então, a gente pede para o senhor prefeito, tomar providência, para tirar esse mau cheiro daqui. Porque, com relação ao que já foi feito, talvez não tenha como consertar. Mas, dá para tirar esse mau cheiro. Então, no caso, talvez uma indicação, no caso, seria o quê? Continuar a fazer o prolongamento dessa galeria, até próximo ao córrego lá embaixo. Aí, talvez, tiraria esse cheiro, que está aqui próximo dessa rua. Então, essa é uma questão de escomendo de água, das águas pluviais, no caso, que deveria ser para águas pluviais. Mas, nós achamos que deve ter uma ligação de esgoto nela. Por isso, o mau cheiro. Então, tudo isso fica ali na estrada do antigo estado de Porto Velho, Galdino Resende, ali naquela estrada que vai para o antigo Porto Velho, no caso. Agora, era importante a prefeitura fazer um prolongamento daquela tubulação até lá no ponto em que ela deságua no córrego. Com isso, acho que talvez minimizaria bastante o mau cheiro daquele local. Porque, realmente, é insuportável. Imagine, num dia de calor, aquele cheiro sendo exalado para os moradores próximos ali, ou mesmo as pessoas que passam por ali. É um mau cheiro muito desagradável. Bom, seguindo, eu gostaria de pedir, novamente, a técnica, a terceira apresentação. Isso no córrego que fica ali na Avenida Luca Nogueira Garcês. Por favor. Então, estou aqui na Luca Nogueira Garcês, próximo aqui à Associação Lipo-Brasileira de Jacareí. Vocês podem notar que aqui tem uma erosão muito grande. E ela está próxima do fone de olhos ali, ó. Falta mais um metro, mais ou menos, ali. E essas chuvas que nós tivemos agora nesse verão, ela acabou erodindo toda essa área aqui. Olha o buraco que está aqui, ó. Olha o tamanho desse buraco. E outra, vocês notam também ali na frente, o mato que está córrego. Olha como é que está o baletão. Cheio de mato. E do outro lado ali também, você nota que há também uma outra erosão ali, bem ali na cerca da associação. Então, a gente está pedindo aí ao senhor prefeito para que realmente tome a providência urgente, porque não pode continuar essa erosão que está acontecendo aqui. Vocês viram que não é somente a erosão também, né? O próprio mato, vocês viram como é que está o mato naquele córrego. Então, a gente já fez uma indicação para o senhor prefeito solicitando a limpeza também. Agora, essa erosão, ela está justamente atrás do ponto de ônibus. Praticamente a um metro desse ponto de ônibus. Então, se realmente não for tomada a divisa de providência, logo, logo, esse ponto de ônibus, ela vai acabar caindo. Então, a gente pede ao senhor prefeito que urgentemente faça esse conserto, porque já fizemos anteriormente uma indicação, mas até agora nada foi feito. Então, fica aqui essa indicação, esse pedido desse vereador, para que se realmente faça conselho daquela erosão no caso. Bom, agora são fotos que o vossamoram mostrando aqui agora. Isso aqui é no entroncamento da rua Antônio de Paula, com a rua Cândida de Souza, Mota, e a rua Berta Celeste de Melo, no Jardim Terra de Santana. Então, o que está acontecendo é isso aqui. Por favor, a técnica. Está tendo um afundamento do asfalto. Inclusive, nós notamos a presença de água. Eu não sei se é da própria rede do próprio SAI, ou de algum outro motivo que está tendo. Então, a gente pediria, no caso, mais uma foto no caso, pediríamos aqui ao senhor prefeito que tomasse as devidas providências, no sentido de resolver esse problema. Porque logo, logo, vai acabar tendo um buraco muito maior nessa região aqui. Então, a gente pede novamente ao senhor prefeito que se faça a recuperação dessa pista que fica ali nas terras de Santa Helena. Bom, eu vou estar pedindo aqui também ao senhor prefeito, nós já fizemos indicações, por favor, a técnica aqui. Olha o que está acontecendo, não só nessa placa aqui na Avenida Lucca Nogueira Garcês, mas em toda a cidade. Já teve vereadores aqui também pedindo a mesma coisa que esse vereador. As placas, elas estão totalmente inelegíveis. Eu não lembro qual vereador que fez. Foi o vereador Hernani, está certo? Agora, era importante, talvez, substituir o tipo de material para se adotar. Porque essa é uma placa feita com material, com uma placa galvanizada. E, realmente, ela não aceita tinta. Então, era importante que se fizesse um outro estudo. Só para finalizar, por favor, senhor presidente. Que se fizesse um estudo de estar mudando essas placas. Agora, era importante também, se fizer um acompanhamento, uma fiscalização, no sentido de que, toda vez que as pessoas vão fazer uma propaganda num poste, eles acabam amassando essas placas. E, muitas vezes, o fato de estar amassando, ela vai fazer com que a tinta saia também. Então, vocês notam que, muitas vezes, tem placas viradas para um sentido que não tem nada a ver. Que as pessoas, muitas vezes, nem enxergam. Então, a gente pede também ao senhor prefeito que, no momento que for feita essa colocação, e também, posteriormente, faça um acompanhamento para que não se coloque, que não se amasse essas placas que foram colocadas no caso. E, com isso, melhoraria, no caso, a situação dessas placas. Muito obrigado e volto, daqui a pouco, na hora da liderança.